Música Olá pessoal, está começando agora mais um programa Toca Viola e hoje eu converso com os meninos de Jales, Lucas e João Marcos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado Stephanie, prazer muito grande estar aqui novamente, né Lucas? É uma honra estar aqui de novo com vocês. Opa gente, tá muito feliz de receber mais uma vez vocês aqui, tá? E pra começar então hoje, vamos começar com música? Sim, bora! Pode ser? Bora! Música Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é o mais difícil de se sentir Muito bom! Bom, falando em apelido carinhoso Hoje a gente vai começar de frente Vocês têm algum apelido carinhoso? Rapaz, entre a gente é uns, mas a gente não pode contar aqui não Porque não é muito carinhoso não Entre a gente... é, mais ou menos, né? Às vezes dá uma brigada assim, né? Mas é normal, a gente tá... Com essa namorada também, né, tem um apelido... Não, é com elas, com elas tem, você não tem intimidade, não. Mas não pode falar pros outros, né? Não pode, porque entre nós... Mas tem, mas tem... Ah, sempre, sempre tem. Tipo um animalzinho, né? Carinhoso, né? Carinhoso. Mas a gente se dá super bem, graças a Deus. Entendi. Então, aproveitando aí esse clima, vocês não são irmãos, né? Como que vocês se conheceram? Como que vocês resolveram formar a dupla? Bom, a gente... Ano passado, em maio, né, a gente tinha uma banda, né? A gente chamava Sertamix. Aí, era eu, o João, o Ender, de Santa Fe do Sul, e o Lucas, que é de Jales também. Aí a gente ficou com a banda uns cinco meses, né? Foi, fez alguns shows, né, no decorrer dos meses. Mas só que não tava batendo as ideias, sabe? Tava tendo muita divergência, né, João? Acontecia muito que a gente tinha um pouco mais de foco no projeto e a gente começou a perceber que, como a gente trabalhava mais, a gente tinha que focar numa coisa que seria nossa. Porque a gente tava trabalhando num projeto pra todos, só que só a gente tava focado. Então, a gente pensou, o Lucas fez o convite pra mim, pra gente montar a dupla, e a gente passou daí, então, a estruturar um projeto, né? E a gente vem caminhando, graças a Deus, né? Desde o final de novembro, né, quando a gente veio aqui, novembro tudo. É, nossa, eu tô tá com seis meses, né? Seis meses agora. Bem recente. Entendi como é trabalhar entre vocês, né? Que vocês já disseram que tem um apelido carinhoso. Como que vocês... Ah, aquele bem carinhoso, né? Não, é tranquilo, porque assim, eu e o Lucas tem bastante determinação nos projetos. Tipo assim, a gente tem bastante sintonia nos pensamentos. E uns cobram o outro, né? Às vezes o João, se tem alguma coisa que eu não acho que tá certa, eu falo, ó, é isso. Aí, às vezes, alguma coisa minha ele fala também. Aí um vai complementando, né? E com isso a gente vai crescendo, né? E o projeto como um todo vai junto. Então, vocês também não são amigos de infância? Não, conheciam em 2016, né? É, ano passado, né? Começou ano passado, por aí. 2016, final de novembro. Final de novembro, é isso aí. Tinha discussão já. Mas vocês são da mesma cidade? Sim, lá de Jale. Entendi. E na família de vocês, tem alguém que canta? Ah, isso daqui tem. Então, a minha família tem a escola de música lá em Jales, né? Que é a Santa Cecília. Faz, acho que deve fazer uns 30 anos já que tem a escola lá. E é bem tradicional, assim, sabe? De música, a questão da música. Desde o avô dele, né? Família meninela. De sanfoneira. É em Jales. E o João Marcos? Então, eu tive como referência o meu irmão. Desde pequeno, sempre vi ele tocando violão. Só que ele era roqueiro. Eu também comecei com rock, né? Mas aí, com o tempo, eu fui pegando o gosto do sertanejo. Principalmente depois que conheci essa pecinha aqui. E a gente deu continuidade, né? O sertanejo hoje, agora, eu tô mais viciado que as músicas antigamente. Do rock, mas toda a música que a gente vai ensaiar, o cara já vai lá, já tenta colocar um solo de guitarra no meio da música, né? É, fica um diferencial. E aí, meu show de vocês, vocês também misturam os ritmos? Mistura. Tenta colocar desde o rock do João, né? Que ele veio do rock, né? Então, a gente... Toda a música, assim... Não toda, né? Mas eu tento colocar um solo no meio. A gente faz um arranjo diferente, faz alguma coisa. Faz um show com uma pegada do sertanejo... Aniversário, funk, a rocha, forró, é de tudo. Tem duas batulas, né? Dá pra gente fazer mais uma, então? Vamos lá. Vamos embora. Vamos de largar das traças. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o maldão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escafaca Enquanto cê não volta Eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escafaca Enquanto cê não volta Eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina E o estilo de vocês é mais assim, universitário? É, e a gente... Agora tem umas novidades que a gente vai contar daqui a pouco Mas a gente tá definido mesmo no sertanejo Mais romântico, né? Mais romântico, mais pegada Mais... Sofrência, né? Vamos dizer assim Todo mundo sofre, né? Então tem que ter alguém pra cantar isso, né? Opa! Tocar bem na ferida, assim, né? Dedinho na ferida E quando vocês não estão cantando? O que vocês estão fazendo? Ah, no meu caso Eu tenho, como eu falei Sou administrador Eu tenho uma empresa familiar De indústria de alimentos em Jales Aí a outra parte do tempo Que eu não tô com a música Eu tô focado no trabalho mesmo E graças a Deus Vou até mandar um beijo pra minha mãe Que tá me liberando pra estar aqui, né? Mas ela... O pessoal apoia bastante Sim, do serviço E a gente tem que ir levando juntos, né? Os dois, como profissionais Tanto o lado empresarial Quanto a música Pra você poder caminhar, né? No meu caso Como eu falei Eu tô cursando direito, né? Eu vou acabar no meio do ano agora Eu tô no décimo semestre E eu tô estudando mesmo, sabe? Eu tenho a OAB também Tem toda essa burocracia Até... Porque direito você faz direito Mas se eu não tenho... Se eu passar na OAB também Não vai valer, né? Eu tô mais estudando mesmo O João já tem a empresa, né? Já trabalha Eu fico mais estudando E focado na parte dos shows Na composição também Isso E vocês pretendem viver de música? Qual que é as expectativas? Tá abençoando muito, né? Esse projeto que a gente tá tendo agora Por a nossa dupla ser bastante recente Igual a gente tava falando E vai fazer seis meses A gente... Acho que o primeiro show foi no mês de novembro, né? Isso Lá em Járez Em dezembro a gente já conseguiu pegar bastante data Já... A gente fechou também agora Já já a gente conta também Tá acontecendo bastante coisa boa na nossa carreira E a gente tá pretendendo viver... A gente pretende Porque que nem eu converso muito com o Lucas Lucas, o salarinho que eu recebo no final do mês Não tem o mesmo valor do pouquinho que a gente ganha no cachê Pra mim o que eu ganho no cachê Fazendo o que eu gosto Me divertindo É muito mais valioso Às vezes você vai lá Você tem trabalho E você ganha Sei lá Põe lá Mil reais, por exemplo Mas você vai lá num show Você ganha duzentos reais Mas só que valeu muito mais a pena Esses duzentos reais você cantou lá No teu público Gostando do teu som Do que às vezes você tá lá no teu trabalho e tal Você precisa do trabalho, né? Sim, tem que conciliar É, tem que conciliar, sim Entendi Muito legal Vamos fazer mais uma, então? Vamos Bora de reguezinho, então Vai Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É tipo ir e voltar daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Todo mundo falou Não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera Me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Demorou, mas compensou Muito bom Agora a gente vai dar uma paradinha Pra tomar uma água Né? E aí a gente volta daqui a pouquinho É isso mesmo Pra contar mais sobre a canheira de você As novidades Que estão vindo por aí E mais música boa No próximo bloco Não Saia Daí A gente volta já A gente volta já